Na verdade se eu acho um dia Eu não estou dizendo assim Eu não estou dizendo assim Eu não posso dizer ... Pra lá, ajuda o comentário ... ... É isso aí, cámano. ... ... ... Vá dentro! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.